Eu vou te ensinar uma torta salgada que não é só muito saudável, como também é muito prática, deliciosa e fácil de fazer. Eu vou fazer a versão de atum, mas se você quiser usar frango desfiado, é uma xícara de chá de frango cozido e desfiado, é só substituir. Os ingredientes que eu vou usar no recheio, que na verdade é uma cobertura, porque eu vou usar em cima da massa. É uma lata de atum sem o líquido, meia xícara de abobrinha italiana, meio tomate sem semente, duas colheres de sopa de cebola, duas colheres de sopa de pimentão vermelho e agora é só misturar tudo. Vou temperar com sal, pimenta do reino, orégano e um fiozinho de azeite. Para fazer a massa, eu vou bater dois ovos, misturar duas colheres de sopa de leite desnatado e uma colher de sopa de azeite. Pode ser óleo de coco ou algum outro óleo que vocês queiram. Agora eu acrescento sete colheres de sopa de farinha de aveia. Se você quiser, pode usar farinha de amêndoa também. Junto uma colher de sopa de fermento químico e sal a gosto. Agora eu coloco num refratário já untado. O meu refratário é pequeno, ele tem 21 centímetros por 14. Esse é mais ou menos o tamanho bom para fazer essa torta. Vou espalhar bem e por cima acrescento a cobertura. Se você quiser fazer uma torta mais alta, não precisa dobrar a quantidade de recheio. Você faz uma receita a mais da massa e coloca por cima de tudo. Também fica gostoso. Agora eu vou levar ao forno que já está pré-aquecido em 180 graus, mais ou menos 40 minutos. Mas você fica de olho porque cada forno é de um jeito. Repara como essa massa fica bem macia. Faça essa torta, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Porque uma alimentação equilibrada é super importante para quem convive com diabetes e doenças cardiovasculares. E pensando nisso, já vou dar uma dica para vocês. Seguirem no Instagram e acessar o site Quem Vê Diabetes Vê Coração. Tem bastante conteúdo bacana por lá. Espero que vocês tenham gostado da receita e um beijo.